A minha pauta é a fome. O Instituto Oxfam, com dados da ONU, divulgou hoje que fruto da pandemia, no mundo inteiro, 37 mil pessoas vão morrer por dia no mundo. Eu disse 37 mil por dia. Regiões mais afetadas, a África e o Oriente Médio. Mas depois dessa região vem a África do Sul, a Índia, América do Sul e o Brasil. Amigo internauta, telespectador, eu já vi a cara da morte de fome. Eu no interior cobri muitas secas. Eu vi homens perambulando pelas madrugadas com saco nas costas e a família morrendo de fome na zona rural e eles pedindo comida e disposto a tudo. Todas as secas que eu acompanhei lá em Cajazeiras, eu pude ver a cara da fome e da morte. Não se morre de fome porque não teve o prato do almoço, o prato da janta. Não é bem assim. É a desnutrição continuada por falta da riqueza calórica para o organismo. Isso fruto das políticas injustas que são aplicadas e que excluem os mais pobres e enriquecem cada vez quem é rico. E agora cada vez mais se agrava porque a economia está estagnada. E há dificuldade dos governantes de querer reabrir essa perspectiva. Eu já tratei desse assunto. É preciso tocar a economia. É preciso fazer com que volte a funcionar de forma responsável e dentro de todos os protocolos. Nós aqui da capital, dos grandes centros, Campina, Cajazeiras, Souza, Patos, temos um lenitivo. Alguém socorre. Mas nas pequenas cidades, nos pequenos lugarejos, gente abandonada, nos tugúrios, como essas pessoas vão se virar? Quem vai chegar lá? Se toda a cadeia produtiva pequena do pequeno produtor está aniquilada. É preciso sensibilidade, senhores governantes. Seja prefeito, vereadores e o governador. Porque a presidência da república nem bate nessa porta. Porque é mais difícil. Mas a fome está aí. E é hora da gente ter grande coração para olhar para estes abandonados e excluídos. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. O que é que eu sou a minha nossa família? É hora da gente ter grande coração? Desculpe supplements são meus inimigos. Eu tenho louco& rim, aqui tchau. Eu tenho tempo.